Nos próximos capítulos da novela Renascer, Zinha dirá a João Pedro que José Augusto esconde algo e que provavelmente veio fugido para a fazenda de seu pai. A moça ainda sugere que pode ter ligação com a ex-esposa dele. João Pedro fica com uma pulga atrás da orelha e resolve investigar o irmão junto com Zinha. Enquanto todos os filhos de José Inocêncio são reunidos para darem início ao plantio de cacau, Zinha aproveita para vasculhar as coisas de José Augusto e fica frente a frente com algo que jamais poderia imaginar. Ela diz Meu Deus do céu! Então era isso! Como eu não percebi isso antes! A moça une a prova que encontrou, a raiva que sente por ter perdido o seu pai Jupará e decide fazer uma surpresa para José Augusto, que ele nunca mais vai esquecer. A mocinha aproveita que todos estão reunidos e grita na frente de José Augusto, do seu pai e irmãos. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando João Pedro estiver conversando com Zinha e a moça avistar José Augusto de longe. Com raiva, ela o encara e comenta Esse teu irmão está escondendo alguma coisa. Veio para a fazenda do teu painho fugido. João Pedro dá risada e pergunta O Zé Augusto escondendo algo? Zinha questiona Está rindo de quê? Ele não veio nem para o casamento do seu pai. Daí aparece aqui do nada, dizendo que é para conhecer a esposa do pai. Se fosse para vir, ele teria vindo antes do casamento, não depois. João Pedro pensa e fala É, até que você tem razão, Zinha. Pensando por esse lado, o Zé Augusto pode estar escondendo alguma coisa mesmo. Zinha diz É só reparar no jeito dele, João Pedro. Ele parece meio nervoso, meio tenso e desconfiado. Mas eu vou descobrir o que é. João Pedro pergunta Você está fazendo isso por causa do jupará também, não é? Pegou o birra porque o Zé Augusto não conseguiu salvar ele. Zinha diz Até hoje ninguém fez justiça, nem se importou com a perda de painho. Eu vou descobrir o que o Zé Augusto está fugindo. E vou fazer justiça pela perda de painho jupará. João Pedro se interessa pelo plano de Zinha, e a moça pede ajuda. Preciso que o Zé tente descobrir o máximo de coisa que puder, João Pedro. Zinha o orienta. O rapaz não perde tempo, e vai colocar o plano em prática. Enquanto João Pedro se aproxima do irmão, Zinha toma cuidado para que não percebam a presença dela ali, e escuta a conversa escondida. João Pedro puxa assunto e diz Logo menos o Zé Bento e o Venâncio vão estar por aí, e nem vai ter dado tempo da gente conversar direito. Zé Augusto pergunta O que aconteceu, João Pedro? Zinha continua ouvindo, e o rapaz responde Não aconteceu nada, eu queria saber só como que estava a vida. Você tinha dito que estava em dúvida da medicina, que tinha se separado da mulher. Vocês tiveram alguma briga? Augusto fica incomodado com as perguntas, e questiona Que isso, João Pedro? Interrogatório policial agora? Por que está querendo saber do meu divórcio? Zinha continua escondida, e sussurra Foi só falar da esposa que ele ficou todo nervoso Esse daí está escondendo alguma coisa João Pedro inventa uma desculpa para continuar a conversa Mas José Augusto fica nitidamente apreensivo E sai andando enquanto fala Me deixa, João Pedro Não me enche Quando a conversa entre os dois acaba Zinha se aproxima do rapaz e questiona Você viu isso, João Pedro? Você percebeu, né? Ele realmente veio pra cá fugido Está escondendo algo sobre a esposa Ou é algo que a esposa dele descobriu sobre ele Deve ser muito grave, João O rapaz passa alguns segundos pensativo E responde É, você tem razão nisso, Zinha O Zé ficou muito nervoso quando toquei no assunto da mulher dele O que será que deve ser? Zinha responde Não sei Mas eu vou dar um jeito de descobrir Eu não sei como Mas eu preciso investigar o José Augusto As coisas dele João Pedro tem uma ideia E fala Já sei Painho está chamando todo mundo Para vir aqui na fazenda Ele quer fazer uma reunião Comigo e meus irmãos Para eles começarem com o próprio plantio de cacau deles Zinha nem pensa e fala É isso aí, João Pedro Você está certo Na hora que o Zé e seus irmãos Tiverem com o seu pai Eu investigo João Pedro e Zinha Continuam acertando os detalhes do plano E esperam o momento perfeito Para colocá-lo em prática José Inocencio Convoca todos os seus filhos Para irem até a fazenda E momentos depois João Pedro José Bento José Venâncio E José Augusto Aparecem juntos Com José Inocencio O fazendeiro conversa com eles E fala o motivo da reunião Cada um de vocês Herdou um pouco das terras Que eram de direito da Maria Santa Mas eu não vou produzir cacau de ninguém Eu chamei os seis aqui Porque eu quero cada um Com a sua própria produção Para o João Pedro É mais fácil Todos os irmãos Aparecem prestando atenção E nesse instante Zinha aproveita a distração deles Com a reunião E entra pelos fundos Da casa na fazenda Esperta A moça corre até o quarto Em que José Augusto Está dormindo Confere que não tem ninguém De olho nela Entra no local Fecha a porta E fica sozinha lá dentro Sem perder tempo Zinha começa a abrir Todos os armários E gavetas Que encontra A procura De alguma pista Do segredo De Zé Augusto Enquanto procura A filha de Jupará Diz a si mesma Eu sei que tem alguma coisa por aqui Com certeza ele trouxe algo Que está tentando esconder Junto com o segredo De quem ele está fugindo? Preciso encontrar essa pista Antes que a reunião acabe Ele pode voltar aqui para o quarto A qualquer momento Zinha continua procurando Até que de repente Encontra um documento Da polícia Lê todos os parágrafos E questiona Ué Mas o que é isso? O Zé Augusto Envolvido em problema Com a polícia Eu sabia Que tinha alguma coisa errada Sabia Zinha guarda consigo O documento Que encontrou E espera A reunião acabar Para conversar Com João Pedro Não demora muito Até que os dois Aparecem sozinhos Em outro canto E Zinha diz Dá uma olhada Nisso daqui Que eu achei Nas coisas do seu irmão João Pedro É uma intimação Da polícia Mandando ele Comparecer na delegacia Eu disse que ele Eu disse que ele veio fugido Não disse João Pedro Analisa o documento E também Fica chocado Ao perceber A intimação Ainda nervosa Zinha diz A gente só precisa A gente só precisa descobrir O motivo dele Tá sendo chamado Pela polícia Mas agora Tá explicado O motivo Que um médico Deixa a profissão Larga da esposa Olha isso Ele tá fugindo Da polícia Fez algo Muito grave Nem sequer Compareceu João Pedro Nota um número No documento E fala Dá uma olhada Nisso aqui É o registro Do processo Se a gente Colocar esse número Na internet A gente descobre O que o Zé Augusto Fez Zinha se empolga E responde É verdade A gente consegue Descobrir tudo Por lá No escritório Do teu pai Não tem internet Não tem? João Pedro Responde Aham Lá é o único Lugar da casa Que tem Só que o escritório Sempre fica Fechado Mas eu consigo Pegar a chave Vou dar um jeito Da gente Entrar lá No escritório Do pai E usar O computador Dele Zinha Comemora Que o plano Está dando certo E diz É hoje É hoje Que eu descubro Que o Zé Augusto Tá escondendo De todo mundo João Pedro Não espera Nem um minuto Pra fazer O que falou E vai atrás Da chave Com cuidado Para que o seu pai Não perceba João Pedro Consegue tirar A chave Do escritório No meio Do molho Se encontra Com Zinha E avisa Que conseguiu O que procurava A moça Também não Poupa a pressa E diz Vamos lá Para o escritório Agora mesmo João Você fica de olho Para ver se não tem Ninguém vindo Enquanto isso Eu pesquiso O tal número Do registro Na internet E descubro Do que o Zé Augusto Tá fugindo Os dois Vão fazer O que Zinha Decidiu Depois que entram No escritório João Pedro Aparece de olho Na porta E cochicha Vai logo aí Zinha Tenta não demorar Porque o painho Pode aparecer Aqui a qualquer momento Ou até mesmo O Zé Augusto Zinha fala Eu tô no sistema já Agora só preciso Pesquisar Pelo número Do registro João Pedro Continua de olho Zinha digita O número Que está no documento Que encontrou Arregala os olhos E fala Achei Achei João Pedro Tá aqui o processo Aqui tá escrito Tudo o que o Zé Augusto Fez E o motivo Da polícia Ter chamado ele João Pedro Insiste Vai mais rápido Aí Zinha Vai logo Zinha lê Tudo o que está Escrito no sistema Sobre o processo Que José Augusto Está passando E toma Um dos maiores sustos De sua vida Ao dar de cara Com a verdade Com os olhos Arregalados Zinha começa A tremer E fala Eu não posso Acreditar No que eu tô vendo João Pedro Meu pai amado Eu não posso Acreditar Em uma coisa dessas Apreensivo João Pedro Pergunta O que foi Zinha? O que você descobriu Pra tá desse jeito? Fala De repente José Inocêncio Entra no local E questiona O que é isso? O que cês tão fazendo No meu escritório? Zé Bento E Zé Augusto Aparecem logo em seguida Também confusos José Inocêncio Continua irritado E questiona Dá pra alguém Dá pra alguém me explicar O que está acontecendo aqui? Zinha grita Eu respondo Eu descobri a verdade Eu descobri quem o Zé Augusto É de verdade Eu descobri por que ele tá sendo chamado pela polícia Nesse instante Todos olham para o rapaz incrédulos E furioso Zé Inocêncio Questiona O que foi que o Zé disse? Polícia? Zé Augusto Treme apavorado E fala Não Não é isso É algum engano Eu não sei do que eles estão falando Zinha O enfrenta E diz Cê sabe Muito bem Do que eu tô falando Zé Augusto Era pra você Estar na cadeia Você inventou Pra todo mundo Que veio pra cá Conhecer a Mariana Visitar o pai Mas não é nada disso Ele tá fugindo Porque deu cabo Na própria esposa Ele foi expulso do hospital E tem um mandado da polícia Contra ele Todos ficam chocados Com a revelação Zé Inocêncio Começa a passar mal E Zé Augusto Grita Não acredita nela Não acredita nela Painho Foi tudo um acidente E eu posso explicar E eu posso explicar Zé Inocêncio Continua furioso E responde Se o Cê vai explicar isso Pra alguém Zé Augusto Vai ser Pra polícia Zinha não demonstra Medo nenhum E avisa O Cê vai pagar Pelo que fez com Painho Finalmente Jupará Vai ter justiça Ele vai pagar Pelo que fez Com a esposa Também Desesperado Zé Augusto Diz Vocês precisam Acreditar em mim Precisam José Venâncio E João Pedro Não dão ouvidos Para o irmão José Inocêncio José Inocêncio Não esconde A decepção Que sente Liga para a polícia E manda Levar o seu próprio filho Preso Você acha Que o José Augusto Deveria ser preso Por quanto tempo? Você acha Que a Mariana Combina mais Com quem? Com o Zé Inocêncio Ou com o João Pedro? Coloque sua resposta Nos comentários Tá aparecendo pra você Mais um vídeo Surpreendente da novela Clique nele Para assistir Inscreva-se no canal Pra receber todos os dias Novidades Depois da novela